Promoção de suculentas no plug por R$ 0,99 a unidade, é isso mesmo. Aqui eu tenho a Lovely Rose no plug por R$ 0,99 cada. Dark Vader no plug por R$ 0,99 cada. Aproveite! Promoção de suculentas! Pra quem gosta de suculentas com carânculas, aqui eu tenho a Reart Delight no pote número 8 por R$ 12,90 cada. Aproveite! Promoção de suculentas no plug por R$ 1,39 a unidade, Derenberg no plug por R$ 1,39 cada, Black Prince no plug por R$ 1,39 unidade, Lilacina no plug por R$ 1,39 cada. Aproveite! Promoção de suculentas! Pra quem gosta das suculentas raras, aqui eu tenho a Lemon Rose Variegata que está no pote número 8 por R$ 12,90 cada. Promoção de suculentas! Aqui eu tenho a Infante Variegata no pote número 8 por R$ 14,90 a cada. Promoção de suculentas de R$ 6,99 cada. Aqui eu tenho a Lia que está no pote número 8 por R$ 6,99 cada. Pink Trompete no pote número 8 por R$ 6,99 cada. Morane no pote número 8 por R$ 6,99 cada. Aproveite! Promoção de suculentas de R$ 12,90 cada. Aqui eu tenho a Cante no pote 8 redondo por R$ 12,90 cada. Aproveite! Olá, pessoal! Oi! Tudo bem com vocês? A gente veio aqui nessa terça-feira, dia 13 de fevereiro, mostrar todas as novidades e as promoções pra vocês. E tem muita coisa linda por aí e muita promoção. Então, se você tem interesse em adquirir as plantas mostradas aqui no vídeo, pode estar entrando em contato pelo WhatsApp que está na telinha, está na descrição do vídeo. Passa o seu CEP que a gente consulta o valor do frete e passa todas as informações sobre os envios. Ou se você já compra, já tem as informações, pode estar enviando seu pedido a partir de hoje. A gente separa os pedidos enviados até sexta-feira, meio-dia. Todos os nossos pedidos são fechados somente pelo WhatsApp que está aqui na telinha e saem daqui na terça-feira seguinte. Deixa eu lembrar vocês, se você quer participar das três aulas que terão gratuitas sobre o cultivo das suculentas, dia 18, 19 e 20 de fevereiro, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, serão três dias, três aulas totalmente gratuitas pra vocês. Vou deixar o link, você já garante a sua vaga e se inscreve lá. E se você está chegando novo no canal, não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like no vídeo, compartilhe com aqueles amigos que também gostam de suculenta e deixe seu comentário. E se você quer vir até a estufa, a gente atende presencialmente aqui em Joinville e Santa Catarina. De segunda a sexta, a gente atende das 8 às 18, sem fechar pro almoço, e no sábado das 8 até o meio-dia. Então agora vamos conferir as novidades e as promoções da semana? Bem! Vou estar mostrando agora as suculentas de 4 reais cada. E vou começar com a óleo que está no pote 8 quadrado. Perle, Cherry, Blue Apple, Tito Buns, Dark Vader, Cristata, Topsy Turve, Cristata, Neon Break, Lean, Golden Glow, Gilva, Secunda, Topsy Turve, Black Prince, Lila Cina, Calha, Calha Argentia, Croma, Mensa no pote 8 quadrado, Power Puff, Xirra, Coxinha, Royal Frush, Pac Fitum ou Carrie, Adorme, Frosche, Decora Variegata, Dark Vader, Blue Waves, Crassula Capitola Campfire, Crassula Capitola Campfire, Cubic Frost, Xaviana, Super Boom, Gwyn Rosé, Pulidones, Debe, Fantome, Espetinho do Fino, Espetinho do Gordo, Crassula Rupestre, Alantoides, Pérez Lederosai, Querência, Súpia, Calanchói Humilhes, Orelhinha de Lebre, Orelhinha de Gato, Calanchói Pink Butterfly, Letícia no pote 8 quadrado, Mirinai, Sedum Redberry, Victor Kane Verde no pote 8 quadrado, A Aurora Variegata, Penaru, Sedum Burrito, Dedinho de Moça, Crepúsculo, Milky Way, Joyce Tulok Variegata, Jade Minor, Nause Beriano, Francesco Baldi, Diamante, Obesum, Crassula Capitola Campfire, Cremino Cedum, Sedum Brasil, Tinker Bell, Anacampseiros, Orostaxes do Verde, Paraguaiense, Aionio Arbóreo, Aionio Negro, Orelha de Burro, Árvore do Amor, Porto Nacariafro da Verde, Porto Nacariafro da Variegata, Porto Nacariafro da Tricolor, Crassula Variegata, Crassula da Verde, Abacaxi do Rosa, Espada da Prateada, Mini Espadinha da Verde, Mini Espadinha Variegata, Espada de Santa Bárbara, Raorte Estrela, Cacto Rabo de Macaco, Nerifolia, Euphorbia Rubro, Rabo de Gato, Rabo de Cão, Cacto Azul com Pelinho, Cacto Chique Chique, Colar de Rubi, Macro Glossos, Colar de Pérolas, Colar de Bananinha, Colar de Princesa, Colar de Golfinho, Jacobicênia, já de Pendente, Colar de Moedas, Coração Emaranhado, Coração Emaranhado Variegata, 9 Horas Variegata, Sedum Atlantics, Sedum Major, Tostão Rosa ou Variegata, Sedum Vudu. Para finalizar as suculentas de R$4,00 cada eu tenho o Sedum Tercolor, que está no pote 8². Coração Emaranhado, todas essas suculentas que eu acabei de mostrar agora, por R$4,00 cada. Promoção de suculentas babies por R$1,39 unidade para caixa completa. A caixa completa tem 128 unidades, por R$1,39 cada, o valor total da caixa dá R$177,92 a caixa toda. Unitárias elas ficam no valor de R$1,99 cada. Eu vou deixar a foto em seguida, vocês podem tirar um print circular que vocês quiserem para estar separando unitárias. Promoção de suculentas de R$6,99 cada. Aqui eu tenho a Lia, que está no pote número 8, por R$6,99 cada. Pink Trompete no pote número 8, por R$6,99 cada. Morane no pote número 8, por R$6,99 cada. Aproveite. Promoção de suculentas de R$7,99 cada. Aqui eu tenho a Moloquienza, a Arvoreta no pote 8 redondo, por R$7,99 cada. Victor Cane e Variegata no pote 8 redondo, por R$7,99 cada. Ebony Red no pote 8 redondo, por R$7,99 cada. Aproveite. Promoção de suculentas de R$7,99 cada, no pote número 8. Aqui eu tenho a Lime e Charlie, por R$7,99 cada. Morning Light no pote 8 redondo, por R$7,99 cada. São Luís no pote 8 redondo, por R$7,99 cada. Aproveite. Promoção de suculentas de R$7,99 cada. Aqui eu tenho a Madiba no pote 8 redondo, por R$7,99 cada. Pedra da Lua no pote 8 redondo, por R$7,99 cada. Aproveite. Vou estar mostrando agora as suculentas no plug. E vou começar com a promoção da Lovely Rose, por R$0,99 cada. Jade Variegata no plug, por R$2,99 cada. Patinha de urso Variegata no plug, por R$5,99 cada. Patinha de urso da verde no plug, por R$1,49 cada. Adria Bubalu no plug, no valor de R$1,99 cada. Lola no plug, por R$2,49 cada. Madiba no plug, por R$2,49 cada. Fantastic Fontaime no plug, por R$2,49 cada. Orelha de Shrek no plug, por R$1,49 cada. Sheeha no plug, no valor de R$1,39 cada. Dionísio no plug, por R$1,99 cada. Sarah Hamler no plug, por R$1,99 cada. Blue Star Azul no plug, por R$1,99 cada. Cítica e Fumiana no plug, no valor de R$2,99 cada. Dark Vader no plug, por R$0,99 cada. Letícia no plug, por R$1,39 cada. Rabinho de cão no plug, por R$1,99 cada. Mebina no plug, por R$1,49 cada. Holly no plug, por R$2,49 cada. Nodulosa da folha larga no plug, por R$1,99 cada. Dedinho de moça no plug, por R$1,49 cada. Milky Way no plug, por R$1,49 cada. Derenberg no plug, por R$1,39 cada. Rabo de largatixa no plug, por R$2,99 cada. Rabo de tatu no plug, por R$2,49 cada. Neum Break no plug, por R$2,49 cada. Prolífica Varegata no plug, por R$4,99 cada. Astrofos de quatro pontas no plug, por R$4,99 cada. Naus Iberiano, olha que laranja mais linda, no plug, por R$1,39 cada. Flamenco no plug, por R$2,99 cada. Eboniguin no plug, por R$2,99 cada. Cedum Brasil no plug, por R$1,49 cada. Champagne no plug, por R$2,99 cada. Scorpions no plug, por R$2,49 cada. Crispeite Beauty no plug, por R$2,99 cada. Snow White no plug, por R$2,49 cada. Crepúsculo no plug, por R$1,49 cada. Victor Kane da Verde no plug, por R$1,49 cada. Topsy Turve no plug, por R$1,49 cada. Bem Bades no plug, por R$2,99 cada. Lilacina no plug, por R$1,39 cada. Islau no plug, por R$2,49 cada. Prolífica Varegata no plug, por R$4,99 cada. Longíssima no plug, por R$2,99 cada. Kali no plug, por R$1,99 cada. Polilindsayana no plug, por R$2,49 cada. Peperome Columela no plug, por R$2,99 cada. Cedum Joyce Tuloque Varegata no plug, por R$1,49 cada. Black Prince no plug, por R$1,39 cada. Diamante no plug, por R$1,99 cada. Penaru no plug, por R$1,49 cada. Obesum no plug, por R$1,49 cada. Bastifu no plug, por R$2,49 cada. Lenopetalum Varegata no plug, por R$2,99 cada. Tinker Bell no plug, por R$1,49 cada. Placa de identificação tem 50 unidades, por R$12,00 cada. Basacote, o pacotinho de 90 gramas, por R$7,00 cada. Terra de Atomássio, o pacotinho de 50 gramas, por R$10,00 cada. Borboletas variadas, no valor de R$2,50 cada. Sapinho Miniatura, no valor de R$4,00 cada. Mini Joaninha, no valor de R$0,50 cada. Vou estar mostrando agora as suculentas de R$9,90 cada. E vou começar com a Lola, que está no pote 8 redondo. Camaleon no pote 8. Peruvian Rose no pote 8. Assento de Sogra no pote 8. Iatomini. Runione. Derezina. Sectorum Vitor. Baby Finger. Zonestral. Prism. Wester Blue. John Daniel. Pink Bubli. Luella. Gilling. Salmon. Julieta. Melody. Stamberry Soda. Pink Line. Volkensis Varegata. Blue Ruffis. White Frize. Rubri Caulis. Rubri Caulis. Oslo. Metal Sky. Blue Feather. Sibila. Pérolas Varegata. Tácitos Belos. Opalina. Marrom Coreia. Fabiola. Margarete Rose. Margaret Rose. Victoria. Yellow Mellow. Agavoides Estrela. Colher de Cobre. Red Points. Pink Frius. Dagda. Exótica. Muda do Cacto Parafuso. Essa é de semente. O Cacto Branco. Gastéria Varegata. Angel. Subcurimbosa. Mínima. Cabeça de Medusa. Monantes. Monte Serrate. Juliana. Glória. Money Maker Varegata. Pacifiton Reverdovski. Ripling. Winnie Rose. Pistache. Cupido. Amster. Mauna Brasileira no pote 8. Mauna Lua no pote 8. Fukinai. Goiabinha. Ceniza. Big Green. Nixana. Sempre Viva um Calcário. Fantástico e Fontaine. Aloe Colorida. Sarah Hamler. Walter Lili. Marrom Coreia. Lican. Mensa Laranja. Super Pink. Sweet Evas. Patinha de Rã. Islau no pote 8. Híbrida da Gila. Chiachuense. German Champagne. Trispeite Beauty no pote 8. Sanguínea. Shangri-La no pote 8. Colorata Brandit. Alba Loura no pote 8. Senesfis Carpus. Furfuraceno. Peperomeagra Violens. Orelhinha de Fiona. Orelhinha de Fiona. Rose Crow. Black Queen. Flamenco. Opila. Sedum Kraigi. Skate. Senesfio Dedinho de Deus. Lin. Monroy. Beatrice. Red Oli. Peperomea Columela. Shrek com o tronco de bonsai. Nanakan. Lexus. Lutea Negra. Frida Kahlo. Rainha do Abismo. Aeônio Negro no pote 8. Alcachofra. Longíssima no pote 8. Violete. Ebony Green. Apos. Blue Waves no pote 8 redondo. Champagne. Bem Bades no pote 8. Rony Pink. Yang Gin. Surion. Mini Belly Varegata. Ebracteum. Aeônio Doméstico Varegata. Quishmans. Colar de Melancia. Elegance. Dionísio. Seita em Botton. Durshy Rose. Polilin de Sayana. Todos esses cactos e suculentos que eu acabei de mostrar agora por R$9,90 cada. Vou estar mostrando agora as suculentas de R$19,90 cada. E vou começar com a Kalanchoy Fantastique no pote 8 redondo. Euphorbe Cristata da Verde no pote 11. Blueberry. Takazago. Místic Lilac. Cabeça de Medusa na cuia 18. Chantiguim no pote 13. Marsala. Reindrops no pote 8. Essa ainda não está com carângulas. Parva Reindrops. Color Shift. Sierra. New Street Varegata. Baron Bold. Zodiac no pote 8. Ebony no pote 11. Híbrida da Gibi Flora no pote 11. Cuiia 13 de Peperoma e Proctatus. Quasco de Tartaruga. Cuiia 13 de Colar de Moedas. Mo Moca no pote 11. Fire e Pilar no pote 8. Sempervivam Gigântia. Todos esses cactos e suculentos que eu acabei de mostrar agora por R$19,90 cada. Imagina o que eu vou mostrar agora. A nossa caixinha da felicidade. Olha lá mesmo. E vou começar com a promoção da Heart Delight no pote 8 por R$12,90 cada. Dark Prince no pote 8 por R$29,90 cada. Agavoy Celestia no pote 8 por R$49,90 cada. Atlas no pote 7 por R$34,90 cada. Crocodile por R$14,90 cada. Mini Agave Varegata no pote 8 por R$39,90 cada. Mini Agave Varegata no pote 11 no valor de R$89,90 cada. After Glow no pote número 11 por R$14,90 cada. Rabo de Sereia no pote 8 por R$59,90 cada. Palmeira de Madagascar está no pote 11 por R$24,90 cada. Cacto Cabeça de Frade no pote 11 por R$14,90 cada. Cacto Célebro na Cuia 18 por R$49,90 cada. Mamilaria Cristata, o falso célebro no pote 11 por R$14,90 cada. Cante no pote número 8 com a promoção de R$12,90 cada. Mérida na Cuia 18 por R$49,90 cada. Tambora na Cuia 18 por R$49,90 cada. Vicente Cato no pote 8 por R$12,90 cada. Taupata no pote 8 por R$12,90 cada. Gila no pote 8 por R$14,90 cada. Muriel no pote 13 por R$29,90 cada. Chocolate Rufos na Cuia 18 por R$39,90 cada. Chavia na Truffles no pote 13 por R$14,90 cada. Vênus no pote 8 por R$29,90 cada. Gila no pote número 8 por R$14,90 cada. Poltrona de Sogra no pote 15 por R$69,90 cada. Euphorbia Cristata no pote 15 no valor de R$39,90 cada. Sanseveria Vitória no pote 8 por R$39,90 cada. Crássula Hemisférica no pote 8 por R$29,90 cada. Ourícula no pote 13 por R$79,90 cada. Clava Atum R$14,90 cada. Chavia na Truffles no pote 8 por R$14,90 cada. Virginia Lee no pote 8 por R$39,90 cada. Hein Drops no pote 11 no valor de R$29,90 cada. Kit de biflora iniciantes são 10 unidades no valor de R$49,90 o kit. Ourícula no pote número 8 por R$29,90 cada. Dorit no pote 8 por R$12,90 cada. Furry no pote 18 por R$79,90 cada. Curse está no pote número 13 com preço de R$14,90 cada. Can Can no pote 8 por R$12,90 cada. Angel's Finger R$14,90 cada. Pink Rumba no pote 8 por R$24,90 cada. New Wigget está na cuia 18 no valor de R$69,90 cada. Blue Curse no pote 13 por R$14,90 cada. Lulu no pote 8 por R$14,90 cada. Lemon Rosé Variegata no potinho 8 por R$12,90 cada. Dúbia no pote 8 por R$29,90 cada. Blush no pote 13 por R$14,90 cada. Virginia Lee no pote 8 por R$39,90 cada. Pluto no pote 8 por R$14,90 cada. Dorit Espanhola no pote 8 por R$14,90 cada. Speed Bups no pote 8 por R$39,90 cada. Pear no pote 8 por R$29,90 cada. Trider Pear no pote 8 por R$39,90 cada. Yário no pote 8 por R$29,90 cada. Lavander no pote número 13 por R$14,90 cada. Para quem gosta das grandonas, a Can Can no pote número 13 por R$19,90 cada. Calanchói Fantástico no pote número 13 por R$19,90 cada. Dorit no pote 13 por R$19,90 cada. Mal na Lua no pote 13 por R$19,90 cada. Blue Aces no pote 13 por R$19,90 cada. Gila no pote 13 por R$29,90 cada. Peruvian Rosé no pote 13 por R$14,90 cada. Orelha de Elefante no pote 13 por R$14,90 cada. Mauna Brasileira no pote 13 por R$14,90 cada. Lia está no pote número 15 por R$19,90 cada. Jade no pote número 13 no valor de R$19,90 cada. A Veloz no pote 13 por R$14,90 cada. A Iônio Negro está no pote número 15 no valor de R$19,90 cada. Orelha de Tioec no pote número 15 no valor de R$39,90 cada. Vou estar mostrando agora os vasos de R$5,00 cada. Aqui eu tenho a bacia ondulada, a bacia lisa, o mini coração, o coração, o oval, a bacia crespa, o tipo comedouro, o tipo estrelado, o mini oval, aqui eu tenho o tipo boliche, o mini cilindro, o mini abaloado, o cachepô para o pote 6, o mini tradicional. Todos esses vasos que eu acabei de mostrar agora é por R$5,00 cada. Suculenteira no valor de R$8,00 cada. Mini suculenteira no valor de R$6,00 cada. Vaso V no valor de R$8,00 cada. Vaso cortado no valor de R$8,00 cada. Mini vaso cortado no valor de R$6,00 cada. Vaso retangular, para quem gosta de bonsai. Tem o médio no valor de R$8,00 cada e o mini no valor de R$6,00 cada. Mini tronquinho no valor de R$8,00 cada. mini casinha cerâmica no valor de R$ 5,00 cada mini cogumelo no valor de R$ 5,00 cada mini jarrinha no valor de R$ 5,00 cada cachepô pro pote número 6 acrílico tem o dourado, branco, preto e vermelho no valor de R$ 3,49 cada cachepô pro pote número 8 tem o preto, dourado, branco e o vermelho por R$ 4,99 cada vaso pote 6, aquele tamanho de lembrancinha no valor de R$ 0,29 cada cuia 18 no valor de R$ 3,99 cada haste pra pendurar as cuias no valor de R$ 1,99 cada placa de identificação, o pacotinho tem 50 unidades por R$ 12,00 o pacote basacote, o pacotinho de 90 gramas por R$ 7,00 cada terra de atomace, o pacotinho de 50 gramas no valor de R$ 10,00 cada bocache, o pacotinho de 100 gramas por R$ 5,00 cada pó de brita, o pacotinho de 200 gramas por R$ 10,00 cada casca de arroz carbonizada, o pacotinho de 300 gramas por R$ 5,00 cada perlito, o pacotinho de 80 gramas por R$ 4,00 cada carvão triturado, o pacotinho de 250 gramas por R$ 4,00 cada placa decorativa pro jardim, tem o cocumelo e o papagaio por R$ 5,99 cada borboletas variadas no valor de R$ 2,00 cada mini joaninha no valor de R$ 0,00 cada miniatura, o mini coelho no valor de R$ 4,00 cada miniatura, o ouriço no valor de R$ 4,00 cada miniatura, o cisne no valor de R$ 4,00 cada miniatura, o cogumelo com a tampinha vermelha no valor de R$ 1,99 cada miniatura, o kit de tartaruga por R$ 6,00 o kit miniatura, a casinha no valor de R$ 5,00 cada sapinho miniatura, no valor de R$ 4,00 cada kit miniatura, de vaquinha no valor de R$ 19,90 o kit miniatura, o kit de ovelhinha por R$ 6,00 o kit e aí pessoal, o que acharam das novidades das promoções da semana? Então se você tem interesse que a gente envia as plantinhas que ela encheia até a sua casa, pode estar chamando no WhatsApp que está na telinha, está na descrição do vídeo, passa o seu CEP lá pelo WhatsApp, que a gente vai consultar o valor do frete e passar todas as informações sobre os envios, a gente fecha os pedidos a partir de hoje, terça-feira, até os pedidos enviados na sexta-feira, meio-dia, todos os pedidos vão sair daqui na terça-feira e os pedidos são somente pelo WhatsApp, lá também tem o catálogo por foto se você preferir. E se você está chegando novo aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like no vídeo e compartilhe com aqueles amigos que também gostam de suculenta. E se você quer participar dos três dias das três aulas que serão totalmente gratuitas no dia 18, 19 e 20 de fevereiro, vou deixar aqui na descrição um link para você se inscrever e garantir a sua vaga e aprender mais sobre o cultivo das suculentas. E se você tem interesse em vir aqui na estufa, a gente atende presencialmente, a gente é de Joinville, Santa Catarina, pode estar chamando no WhatsApp que a gente manda nosso horário de atendimento e endereço. E se você já vende a revenda suculenta, a gente tem uma tabela diferenciada para atacado que vale somente para retirada aqui na estufa. Para envios, permanece o preço que a gente já divulga aqui. Então, esperamos vocês! Bem! Bem! Bem!